A cobertura do Goianão pelo Meganess Sports tem o oferecimento de Em jogo que marcou o encerramento do segundo turno do campeonato goiano, o Goianésia recebeu Trindade no estádio Valdeir José de Oliveira e devolveu a derrota sofrida no primeiro turno na Cidade Santa. Precisando também da vitória, o Trindade aos 5 minutos com o Juliano perdeu uma ótima chance, quando mesmo cara a cara com o Leandro finalizou, porém o goleiro do Azulão do Vale fez uma ótima defesa. Ao 7, Juliano chuta de fora da área, Leandro defendeu jogando a bola para escanteio. Estreante da tarde, Ian, aos 9 minutos respondeu para o Azulão do Vale, quando entrou dentro da grande área chutou, porém o zagueiro Martinez chegou travando na hora impedindo o gol do Azulão do Vale. Novamente Ian, aos 11 minutos finaliza bem, porém a bola passa por cima do gol do goleiro Wallace. A estrela do goleiro Leandro apareceu mais uma vez. Aos 25 minutos, Davi Ceará dentro da grande área finalizou, Leandro defendeu novamente. A primeira chance do segundo tempo saiu dos pés de Maranhão, quando finalizou, porém o goleiro Wallace fez uma ótima defesa. Aos 12, pelo lado esquerdo, cruzamento de Léo Carvalho dentro da pequena área, Nonato cabeceou, porém em cima do goleiro Wallace que fez a defesa. Aos 30 minutos o Goianese abriu o placar, cobrança de escanteio de Léo Carvalho, Thiago Floriano ajeitou, Nonato dentro da pequena área com o pé direito finalizou e o Azulão do Vale abriu o placar. Aos 50 minutos em cobrança de pênalti, Nonato amplia o placar para o Goianese, finalizando assim a partida em 2x0 para o Azulão do Vale. É um grande time, começa por um grande goleiro e graças a Deus a gente tem um grande goleiro que mais uma vez nos ajudou hoje, com defesas milagrosas e a gente conseguiu fazer dois gols lá na frente e conseguimos vencer. Nós precisávamos demais dessa vitória, é um jogo que a gente sabia que ia ser muito difícil, a equipe do Trindade, apesar de estar numa situação difícil igual a nossa, mas uma equipe muito qualificada, então graças a Deus hoje as coisas deram certo, nós fomos uma equipe aguerrida e tivemos a chance no segundo tempo e fomos felizes. Com o fim do jogo, o Goianese pôde comemorar a terceira vitória na competição, dar o direito de continuar na luta contra o rebaixamento. Nós temos condições de fazer jogos bons e sair dessa situação e brigar na parte de cima. A gente tem os confrontos aí com as equipes lá de baixo, então vamos continuar lutando. A gente pode afirmar que esse time nós não vai cair, a gente vai brigar por coisa melhor ainda, quem sabe Deus quiser a classificação ainda. O Azulão volta a campo na próxima quarta-feira, quando recebe o ABC de Natal no primeiro jogo da Copa do Brasil. Pelo Campeonato Goiano, o Azulão volta a atuar somente na próxima segunda-feira, dia 21, quando na oportunidade enfrenta o Vila Nova no estádio Serra Dourada.